Bom dia, bom dia! Hoje é dia de... Clube! A gente tá aqui no Barretos Country, que é o clube parque aquático aqui de Barretos. Aqui também é um resort, que a gente não tem acesso porque a gente veio passar o dia. Mas a gente vai mostrar tudo que tem aqui. Tá muito legal, né? Sim! Tá animada, Fia? Sim! O que você veio fazer hoje? Nada! Só ouvir de Deus. E a gente já pegou a nossa mesinha, ó. Estamos aqui em frente a uma piscininha que é de crianças, né? Porque a gente tá com a Ana. E a Ana, pra quem não sabe, acho que eu nunca apresentei ela aqui no meu canal, mas ela é minha filhadinha. E ela mora aqui em Barretos. Então, por isso, quando eu venho é uma festa e a gente gosta muito de ficar juntas e virar o clube, né? Fazer coisas legais pra ela. Então a gente tá sentada aqui na piscininha ali, ela. Na piscininha que ela... Ela sumiu. Aqui, voltou. Na piscininha que ela gosta. E uma primeira de dica muito legal que eu queria dar pra vocês de clube é essa toalha aqui, ó. Essa toalha, eu não sei se ela chama de microfibra, algo assim. Mas essa daqui eu comprei na Decathlon. Eu vou deixar o link, né, dela aqui embaixo. Eu comprei na loja física mesmo, mas ela é excelente pra você levar porque ela... Ó, além dela ser pequenininha, ficar pequenininha, ela seca muito rápido. Então pra esse tipo de ocasião, clube, praia, cachoeira, é perfeito e eu só levo ela. Eu comprei quando eu fui pro Jalapão. E ó, sucesso. Olha lá a Ana Banana. Ana Banana mergulhadora. Olha lá. Olha só que legal, a gente tá dando um tourzinho. Aqui em frente às piscinas de ondas também tem bastantes lugares. E tem também esses bangalôs, que custam, se eu não me engano, 210, mas eles são consumíveis, né. Você ganha uma rio de shopping, uma porção. Enfim, acho que pra vir em turma vale a pena, ó. Tem um coolerzinho aqui. E fica num lugar bem privilegiado, né. Que é o lugar mais disputado daqui, é realmente em frente às piscinas de onda. Eu estive aqui há um ano e já tem bastantes atrações novas, ó. Ali tem também aluguel de mini carrinhos. O parque, o clube, né, tá se expandindo bastante. E é bem legal. Bem gostoso aqui. Tem muitas atrações. Ó, isso aqui não tinha também quando eu vim, ó. Tem um arvorismo aqui. E eu tô dando um tourzinho aqui pra conhecer as novas áreas. E também mostrar pra vocês, né. Porque, embora eu já tenha vindo aqui várias vezes, desde que abriu, praticamente eu frequento aqui. Mas, primeiro vlog. A gente tá conhecendo uma parte aqui, que é a mini fazendinha lá, ó. Já demos de cara aqui com um poneizinho. O que você achou dele? Eu achei muito bonitinho. Gente, o pessoal que eu adoro. Oi, pessoal. Gente, acho que eu nunca contei essa história, mas eu já tive um galo de estimação. E ele ficou tão, assim, dócil que ele era super amigo do meu cachorro. Eles brincavam juntos. Desde então, eu gosto muito de galo. Gosto muito de galinha. E pretendo ter outros. Mas eu tinha um só mesmo. Ele era amigo do cachorro. Eles dormiam juntos. Eles me pediam um café da manhã. Então, ó. Essa galera aqui, eu acho que eles são legais. São da hora. Bonito esses. Grandões. E você vê a idade do galo. Por aquele pontinho ali que ele tem na pata. Não se chama espora aquilo. Mas é... Quanto mais cresce aquilo, mais velho, né? Mais adulto. Esses galos aqui são novinhos. Deixa eu ver se tem um ali. Ali, ó. Ah. Quando eu vou mostrar, eles se coçam. Ali, ó. Ali, ó. Aquele pontinho ali que ele tem na patinha. É por onde você vê. Olha, é uma área bem ampla aqui. Ali tá fechado. Ah. É onde dá o banho nos animais. Se eu não me engano, até as crianças podem participar. Ó. Gente, que cavalo mais lindo. Ele tem um olho azul. E um olho escuro. Que coisa linda. Bebezão. Ó lá. Não sei. Ó lá. Um olho azul. E um olho escuro. Que lindo. Sabe quem tá chegando aqui? Oi, nenê. Ele veio aqui proteger o ovo dele, né? Seu ovo? Seus filhos? Sim? Eu não tenho comida hoje. Da outra vez que eu vim aqui... Eu consegui alimentá-lo. Né? Mas uma coisa, uma curiosidade, ó. Ele veio realmente se proteger. Porque olha quantos ovos aqui, ó. Ele colocou por aqui, ó. Olha isso. E olha o tamanho. Não, nenê. Eu não vou mexer nos seus ovos, não. Olha que extinto. Que perfeição isso. Olha que extinto. Olha só, já não tem vaga, mas tem uns ofurosinhos, olha lá, a dona Ana já vai fazer a curadoria pra ver se tá quentinho, tá morninha, ali também tem uma piscina bem legal, ali atrás mais um toboágua, tem vários, vários espaços aqui, bem legais. Não tá gelada, ela que é dramática. E mais detalhes como valores, horários, endereços, eu vou deixar tudo aqui na descrição, o site deles também, como que compra ingresso. Aqui também é um resort, né, a gente não vai ter acesso porque eu vim realmente só passar o dia, né, e mostrar. Mas também tem essa opção de se hospedar aqui e curtir esse parque aqui por alguns dias, né. Vou deixar tudo aqui, só abre a descrição, tem tudo. E olha, hoje é um domingo, embora não pareça estar tanto calor, né, o sol não está tão castigante, mas a máxima hoje é 34 graus e, né, tá relativamente cheio, mas assim, muito tranquilo, dá pra aproveitar, não é aquele cheio insuportável, né, achei bem tranquilo. E olha só, aqui também tem diversos toboáguas, esse amarelo aqui, ó, você vai com a boia e aquele ali vermelho também. E uma coisa que vocês não sabem, eu vou contar que eu sou uma pessoa medrosa para parte de diversões, para coisas extremamente radicais, né, tem limite, eu não gosto de sentir a sensação de adrenalina. Então, aquele amarelo ali, por exemplo, eu não vou jamais, esse vermelho aqui, também não. Agora, esse aqui acho que eu encaro e esse aqui também, mas eu não sou muito radical. Vou esperar alguém ali descer para mostrar para vocês, mas ele é bem forte, principalmente esse amarelo aqui. Ó, esse aqui do lado, o amarelo menor é de criança e o outro é de adulto. Acho que quando dá uma travada aí é porque a pessoa está com medo. Nossa, esse era uma criança que desceu no toboágua de adulto. Caraca, corajosa. Vamos ver um adulto, a pessoa quase sai ali do corpo, pelo que eu entendi. Aqui tem diversos quiosques, compções de comidinhas. Hum, está cheirando, ah, ali ó, escrito milho, está cheirando milho mesmo. A gente vai aqui no Barnabé, que é um lugar que tem diversas porçõezinhas e você pode pegar, né? Vou lá filmar para vocês verem. Mas tem diversas opções, tem churros, hambúrguer, muitas coisas. A gente vai falar de preços, eu vou mostrar aqui para vocês quanto custou. Mas aqui também você pode trazer porçõezinhas fechadas. Então salgadinho, não tem problema você entrar, comidas assim fechadas, você pode trazer. E para um dia de clube, né, que é bem cansativo, é uma boa, né? Dá uma boa tapeada. Ó, esses dois pratos aqui, ficou em 57? 57 reais e a gente vai dividir aqui para quatro. A gente vai só tapear. 58 reais e a gente vai dividir aqui para quatro. 58 reais e a gente vai dividir aqui para quatro. 54 reais e a gente vai dividir aqui para o Fundo. 55 reais e a gente vai dividir aqui para o Fundo. Começou a morar na praia e vem comer o que? No interior? Milho. mas tá tão cheiroso, tão bonitinho, ó mas esse pratinho aqui de milho eu dei só duas colheradas custa R$15,00 aqui assim, os preços eu achei médio, né o milho é um pouquinho caro, mas o milho na praia também é esse preço então tá equivalente e estamos finalizando a nossa experiência aqui no Barretes Town Hotel ó, já tá um ventinho de final de dia e já já é o horário mesmo, o final do parque mas olha, deliciosa experiência, foi muito gostoso o nosso dia vale super a pena, imagino que se hospedar aqui no resort também seja uma experiência incrível espero poder fazer isso um dia e se você gostou desse vídeo, dessas dicas já se inscreve no canal que eu vou trazer outras dicas legais pra vocês e olha aqui, essa é a nossa conta de um dia de clube teve até uma cervejinha aqui, ó buffet de petisco ao quilo é R$89,90 teve sorvete milho cozido ó, R$128 estava tudo perfeito, ó essa daqui é a fila pra gente pagar, né, pra gente poder sair e a minha tia acabou indo mais cedo e ela foi embora com o nosso cartão do estacionamento, né elas são sócias aqui então elas estão sempre por aqui e aí o moço disse que teria que cobrar duas vezes o estacionamento porque a gente estava sem o cartão e aí nós pedimos, então tudo bem a gente paga e aí você pode anotar, né da próxima vez a gente não paga e devolve o cartão, né traz o cartão de volta não vocês vão ter que pagar em dobro então assim é... zero... zero flexibilidade, né o funcionário, assim, nem um pouco simpático nem um pouco empático, né entendo que ele está fazendo o trabalho dele mas ele não precisava tratar as pessoas assim, né então tive uma ótima experiência durante todo o dia mas agora não tive mais então é isso quando vocês estiverem aí com o cartão, né se vierem aqui cuidem muito bem dos seus cartões, né embora você esteja num parque aquático, né e é isso olha lá a dona Ana embora eu estou atropiada 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 eu estou atropiada